Após uma década do anúncio feito pelo então governador Siqueira Campos, em 2014, as obras do Cristo Redentor de Palmas foram retomadas no Morro do Chapéu, a cerca de 16 quilômetros do centro de Palmas. A construção foi embargada em 2015, a pedido do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM, porque haviam sido encontradas na época sítios arqueológicos próximos do local. O órgão solicitou aos responsáveis uma série de estudos de diagnóstico e o projeto da obra. Três anos depois veio o desembargo, porque o órgão entendeu que o Cristo estava numa distância segura, mas não tinha previsão de retomada. O monumento é uma obra privada e está sendo realizada pela Associação Palmas para Jesus Cristo, que retomou as obras em dezembro de 2023. A base da estrutura foi construída em um dos pontos mais altos do Morro do Chapéu e o restante da estrutura estaria sendo construída em outro estado e, depois de finalizada, será transportada ao Tocantins. Além disso, a estátua deve ficar com as palmas das mãos voltadas à capital. Ainda não sabe-se o valor que a obra vai custar, nem o prazo para entrega e nem se haverá um bondinho ligando palmas ao ponto turístico. Como já anunciado, a obra pretende ter mais de 30 metros e promete ser o maior monumento cristão do Brasil.